Hum, 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 hum Olha o tuim Titio, liga pra vovó Que ela tá com os bico verde E tá com o saco de loló Titio, liga pra vovó Que ela tá com os bico verde E tá com o saco de loló É o lança de menta Fique em câmera lenta Esse é o lança de menta Fafurou quem aguenta É o lança de menta Fique em câmera lenta Esse é o lança de menta Fafurou quem aguenta Fica aquele vidrito Que tem um bagulhinho verde na ponta Que passou Tô doidão Tô doidão Tô doidão Tô doidão Tô doidão O lança de menta Deixa com o pau durar Caralho, viado É o lança do morrão Caralho, viado É o lança do morrão Puxou uma, puxou duas Tu ficou embrasadão Caralho, viado É o lança do morrão Caralho, viado É o lança do morrão É o lança de menta Fique em câmera lenta Esse é o lança de menta Fafurou quem aguenta Tô doidão 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 O lança de menta Deixa com o pau durar O lança de menta Deixa com o pau durar Meu pau tá duro 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 Caralho Titiu, liga pra vovó Que ela tá com os bico verde e tá com o saco de loló Titiu, liga pra vovó Que ela tá com os bico verde e tá com o saco de loló É o lance de menta Fique em câmera lenta Esse é o lance de menta Fafurou quem aguenta É o lance de menta Fique em câmera lenta Tô doidão, tô doidão Tô doidão, tô doidão O lance de menta deixa com o pau durão Caralho viado, é o lance do morrão Caralho viado, é o lance do morrão Puxou uma, puxou duas Tu ficou embrazadão Caralho viado, é o lance do morrão Caralho viado, é o lance do morrão É o lance de menta Fique em câmera lenta Esse é o lance de menta Fafurou quem aguenta Tô doidão, tô doidão Tô doidão, tô doidão, tô doidão Tô doidão, tô doidão O lance de menta deixa com o pau durão O lance de menta deixa com o pau durão Meu pau tá duro, 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 pau caralho Eu é MC Biladen, eu tô fechadão, com a Kicks of the Guetta Ha 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 ha